E nesse vlog vocês vão ver dica de hospedagem, gastronomia, muitas praias, nascer e pôr do sol Acredito que a gente vai ter, inclusive já vamos ter um baita pôr do sol hoje Salve alienígenas, vamos pôr mais um vídeo aqui nesse canal E aí alienígenas, é isso aí, hoje estamos aí em mais um vídeo, mais um vlog E olha quem tá aqui hoje, tá a Luninha, pra quem não sabe a Luna, resgatei ela no meio da estrada, abandonada Foi castrada ontem e ela tá meio axoxa, e a gente veio passar uns dias aqui numa pousada Que eu vou mostrar tudo pra vocês, e ela veio junto, vamos aproveitar né Luninha Ela tá doida, tá brava comigo, porque eu fui castrada E teve mimos também, a gente tá aqui a convite da LG Mídias E vamos mostrar um pouquinho de tudo pra vocês, ó Olha só, vou botar esse vinho na geladeira Luninha me aguarde Você me aguarde E você vai ficar na sala, enquanto ela me aguarde Além disso, um brindezinho também da Lamar Aí ó, do Pedro e da Gi São produtos incensos Coisas móvel de vibe, tá ligado Tô ficando muito zen, muito zen Ah, o negócio é cheiroso Cinco minutos de viagem e já viemos comer, porque comer é bom demais Tamo aqui no hambúrguer ali, é Ui Ui É Ui É Ui É Ui É Ui É Ui Ui E Ui E Ui Venham comer hambúrguer, olha só que top Nossa senhora, que bom o resto é teu Esse aqui eu vou comer Temos visitas aí, ó Hoje tamo aí com o pessoal de companhia O Guilherme e o Joana, pô É o Guilherme e o Joana, pô Eu lembro É o João, é tipo a cola E vamo comer, pô Comer é bom demais Tchau 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 E já chegamos em pouquinhos minutos, ó Aqui na Pinheira Cara, eu acho essa orla da Pinheira sensacional atualmente, olha só Ela é muito espaçosa E adivinha, a gente tá agora na época das baleias, né Cara, tem uma baleia aqui que deve tá mais ou menos em 150 metros Ela tá em águas muito rasas Agora ela afundou Vou tentar registrar ela com o celular pra vocês Mas eu tava vindo no caminho e ver assim, cara Olha só aquilo ali, parece uma baleia Mas tava tão paradinho Que dava pra confundir com uma pedra E agora ela se... Submerde Foi pra barra d'água, né Não sei nem como é que fala a palavra, né Mas ela tava muito bem Cara, ó, ela tá aqui na frente, ó Vou filmar com... Ali, ó Vou filmar ela com o celular Tá muito lindo o mar aqui hoje, velho Tá um tapete Tá calminho, calminho Ah, eu acho que eu não registrei pro YouTube aqui a baleia Registrei pro Insta Vou botar um takezinho dela Do Insta Pra vocês verem Não sei se vocês vão conseguir, ó Olha ali, ó Olha ali, ó Dá pra ver a... Um tato grande dentro E aqui, ó Olha só isso aqui Vamos acessar uma prainha deserta que tem ali na frente da ilha do Papagaio Vamos pelo costão aqui Nunca fui ali, mas já vi os registros e hoje, pelo jeito que tá o mar, vai tá surreal E chegamos nessa prainha incrível, olha só Vazia, só tem as dentes Trilha não é tão fácil, mas é de boa Sossegadinho E ela fica bem de frente pra ilha A ilha do Papagaio A gente ainda vai ali conhecer esse local ainda Ali tem diversos caminhos ali, bem top, bem show Agora vamos curtir essa prainha aqui Que lugar lindo, mano Olha isso, velho Sensacional Palhoza Dá um banho Retornamos aqui pra Pinheira Pra Ponto do Papagaio Já vamos dar um pulinho aqui, ó Na Praia do Sonho Que é bem ao lado, ó Só seguir ali Vamos ver como é que tá ali, ó Agora A Praia do Sonho é um local bem legal aqui pra crianças Porque o mar, normalmente, ele é bem calmo Hoje tá, digamos que com um ventinho e o mesmo assim o mar ainda tá bem calmo Mas hoje não tá tão limpo Diferente da Ponta do Papagaio que tem que tá muito mais limpa hoje, né? Mas vale a pena porque, ó É uma do lado da outra Ali tá a Ponta do Papagaio, Pinheira E aqui tá a Praia do Sonho Lá na frente a gente já tem, ó Toda Floripa Lá naquele farol lá é naufragado Dá pra ver aqui da frente vai dar pra ver um pedacinho da Fortaleza Olha lá Fortaleza Esqueci o nome Mas eu acho que é Praia da Fortaleza Não sei, Ilha da Fortaleza Não lembro Não lembro Mas ainda quero ir lá Lá naquela fortaleza lá Ela era uma das que faziam parte das fortificações aqui da ilha de Santa Catarina Florianópolis Voltamos aqui pra pousada, pra Luna poder dar uma passeada Trouxemos ela aqui no Gramadinho Que ela fez a cirurgia de castração faz três dias, eu acho Aí trouxe aqui pra ela dar uma passeada, né? Por isso que a gente tá vindo bastante na pousada E a gente procurou uma pousada que fosse o Pet Friend Justamente pra trazer ela, né? E é bem legal, depois eu vou mostrar pra vocês a pousada Vou mostrar amanhã Amanhã da manhã Porque amanhã da manhã vai tá com sol Aí vai dar pra mostrar bem Mas é que ó A pousada tá aqui Aqui três minutinhos já tá na praia Tô com medo do boi lá, é A gente ia fazer comida hoje Nós descobrimos que a pizzaria que a gente ama tá aberta Então a gente tá indo lá Pra mim a melhor pizzaria da palhoça disparada E a Luna tá aqui ó Dormindo Olha ela ali Agora vamos comer Tchau Luna Nem ouviu Vocês tem que provar A pizza doce Em formato de calzón É muito bom Olha isso aqui Adianta ali ó Que sensacional É muito bom É muito bom A lote de calzón É muito bom Essa é a muita música É muito bom A gente sente que a gente se está... É muito bom 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 A gente se sabe E vamos aí pra mais um dia aqui, ó. Cara, depois da tempestade sempre vem a calmaria. Diazão hoje promete ficar bem lindo, ó. Tá a nuvem ali, ó. Da tempestade ainda. Porém, pra cá o tempo já tá bem aberto. Então acho que vai dar um dia bem legal. Porém a temperatura baixou bastante. De ontem pra hoje baixou em torno de 10 graus. Aqui na região de Santa Catarina, né. Então, hoje vai ser friozinho. Mas promete ser bem lindo. A gente vai dar uma desbravada ali pela região da Praia de Cima. E na Guarda do Embaú. A nossa ideia, na verdade, é ir na Guarda do Embaú pro fim de tarde. Até porque, como ontem a gente viu baleias, quem sabe hoje a gente consiga ver novamente. E ainda pegar um Porto Sol, que hoje promete ter um Porto Sol bem legal. E lá na Guarda do Embaú também é bem lindo o Porto Sol. Ou ali da Praia de Cima. Então, bora. Curte mais esse dia aqui. Viemos aqui na Pinheira, né. Dá uma olhadinha pra ver se não vi as baleias. Cara, a diferença de ontem pra hoje já tá muito frio, ué. Depois da tempestade que teve de madrugada. Que vento gelado. Gelado. Nossa. E o mar já tá bem mais agitado. Tem que dar uma olhadinha. Aproveitar pra mostrar pra vocês um pouquinho sobre o chalé que a gente tá aqui, ó. Residencial Aloha. O link vai tá na descrição do vídeo de todas as empresas, restaurantes e tudo mais que a gente tiver mostrando aqui pra vocês, né. Então, não esquece de conferir a legenda. São diversos chalés, ó, que eles têm aqui, ó. Apartamentos. Tem diversos aqui, tem área privativa, tem estacionamento. É bem estruturado. Fica a poucos metros da praia. A gente tá hospedado aqui, ó. Um chalézinho que tem um quarto pra uma pessoa. Vou lhe mostrar pra vocês, ó. Tem área de churrasqueira, área de sinuca. Então, é bem legal, cara. Principalmente pra quando a galera quiser vir, né. Que na praia é bem comum. O pessoal quiser vir em grupos, mais pessoas, parentes e tudo mais. Então, lá, às vezes, precisa alocar chalé quarto separado. E tem as áreas comuns pra todo mundo tá aproveitando junto. Olha só. Esse aqui é o nosso quarto. Daí tem mais dois aqui, que são também de uma cama, né. Mas serve... Eu acho que cabe até quatro pessoas. Tem churrasqueira, tem tudo. Lá tem quarto com... Apartamento com dois quartos também. Deixa eu abrir aqui. Tá fechado cada aluna. O Odinho já tá fazendo um ranguinho pra gente, ó. Esse é o espaço interno. Banheirinho. Olha eu ali. Aqui vira um sofá cama. Cozinha toda completa. Geladeira. Tudo mais. O Odinho fazendo comidinha. Tem uma sacadinha, né, atrás com varal também. E aqui é o quarto que a gente tá. Luninha tá aqui, ó. Bem show, cara. Gostamos bastante. E os preços deles são bem acessíveis. Vai variar. Agora a gente está no inverno, né. Mas vai variar em torno ali de duzentos ou trezentos. A diária pro casal. Mas é sempre legal conferir antes de vir, né. Porque no verão, normal, né. Praia sempre dá uma alterada. Acredito eu que vai ali pros trezentos a quinhentos. Em média, né. Mas dá uma conferidinha no link que vai tá na descrição. Agora a gente vai comer. E depois vamos te gravar lá um pouquinho da praia de cima. E da guarda do imbaú. Frio hoje. Vim num cantinho aqui. Que é a praia de Arasatuba. É o começo dela, né. Olha só que lindo, cara. Esse cantinho normalmente é assim, ó. Bem calminho. Parece uma lagoa. Ela fica bem ao lado da praia do sonho. Se tu pegar ali na praia do sonho. E seguir pra esquerda. No caso, na geralzinha dela, né. Vai até o final. E tu vai dar aqui nesse cantinho. Olha só que sensacional. Agora eu vou seguir um trecho aqui, ó. Só pra ver como é que é ali na frente. Que eu nunca fui... Já chegamos aqui na guarda do imbaú. Maré tá enchendo. Tá bem agitado, né. Com o vento que tá tendo. Então, a gente tá indo direto. Ali pro pastinho. Onde dá pra avistar as baleias. Quando tem baleias. E vamos dar uma conferida lá. E encontramos baleias novamente. E acho que agora vai dar pra registrar. Bem aqui no canto da guarda, ó. Elas tão aqui bem na frente, ó. Vou tentar registrar com o celular pra vocês. Agora tá aqui, ó. E aqui tá a guarda do imbaú, ó. Aqui na frente, a prainha. Depois já vem o Vale da Utopia. Dá pra acessar todos esses locais por trilha. Aqui no canal tem trilha detalhada desses locais, né. Então, se tu quiser, tu vem e dá uma pesquisada aqui no canal que tu vai encontrar. Ali em cima, ó. Tem a Pedra do Urubu. Lugar sensacional pra ver nascer do sol. O pôr do sol. E a vista aqui de toda a região, né. Até mesmo, a vista baleias, na época, né. As baleias aqui na região, elas aparecem normalmente entre junho e novembro. É esse período aí, né. É mais comum, assim, o ápice delas ali por agosto. Agosto é onde elas mais têm, tá ligado? Mas é nesse período aí, entre junho e novembro, elas aparecem na nossa região. Show, né. Agora a gente vai ir até a praia de cima. Pra ver o mirante lá do Vale da Utopia. Mostrar pra vocês. E também, ver se a gente aprecia um pôr do sol lá da praia de cima. De um lugar que é sensacional. E aí E aí E chegamos já na praia de cima, olha só cara, a praia de cima é sensacional também Pra vinte crianças, olha isso aqui, é bem calminho aqui e é quase sempre assim Lá na frente tem um gramadão que a gente vai assistir o Porto Sol Hoje, olha só isso aqui que lindo Mas agora a gente vai dar um pulinho até o mirante onde dá pra ver o Vale da Utopia de cima Que a vista é linda pra mostrar aqui pra vocês E depois vamos curtir um pouco essa região aqui Belíssimo Vale da Utopia Aqui dá pra fazer as travessias né Que vai até lá na prainha onde a gente avistou as baleias Na guarda do imbaú E aqui é o lado, onde o sol vai se pôr aqui do outro lado É pra de cima que é bem tranquilo o acesso Olha esse cenário que lindo Aqui é a Ponta das Andorinhas ó Que é um local que forma diversas piscinas naturais Que é muito incrível Só que hoje que a maré é muito cheia Olha só, ela tá, acaba que nem tá tendo as piscinas naturais De tão cheia que tá Daí nem vou ir lá Tá bem, na verdade, com condições assim nem é legal ir né Por causa das ondas né, fica bem perigoso Agora aqui do lado tem um gramadão pra ver o Porto Sol E pra fechar nosso dia com chave de ouro Estamos tendo um show de baleias aqui no Porto Sol Vou tentar filmar com o celular pra vocês Mas ela tá bem no meio da praia mais ou menos aqui ó Só que ela tá lá próximo da praia né Então daqui a gente só vê a cauda dela levantando, batendo Cara, tá muito linda Mais um dia sensacional Olha lá ela Que linda, cara Cara, eu tenho uns olhos muito bons Acho que eu fiz a cirurgia dos olhos Vê, eu enxergo tudo Olha lá, cara Que sensacional Às vezes O pôr do sol não é nem o ápice do momento Mas sim o fim de tarde Que se forma ali em torno de 40 Meia hora depois Cara Fica uma coloração Muito linda Uau Música Legenda Adriana Zanotto 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 Passamos na hamburgaria Pegamos um hambúrguer Eu vou de hambúrguer gourmet A luda vai de um X E hoje vamos fazer um jantar romântico Entendeu? Acender nossa velinha aqui Da Lamar Do Pedro de Dagi Para a gente curtir esse fumete Olha, não acendeu o pó Olha só que coisa mais linda Temos até uma gata aqui Olha só que coisa mais linda Olha só que coisa mais linda Comeu um monte Eu vou comer também agora E mais um diazão de sol Agora a gente já está se despedindo aqui do residencial Mas mesmo assim a gente vai dar um pulo ali na praia ainda Para ver se a gente avista mais baleias Para encerrar esse nosso vlog Com chave de ouro Depois de conhecer tantos locais incríveis, né? E ver tantas baleias também Bora lá Cara, e a última dica Para quem quiser se hospedar por aqui Vem aí, Residência Aloha Lembrando que está na descrição do vídeo O link deles ali Hoje já está bem mais tranquilo De ficar aqui na praia Não tem tanto vento E o solzão está rachando, né? Aí é de boa Mas está friozinho O pó, gente Baixou a temperatura demais Cara, naquela chuvarada que deu Vamos dar uma olhada aqui E ver se a gente vê Ver as baleias Hoje o mar está bom para ver Estou bem no centro aqui da praia Mas, pelo jeito Hoje as baleias não estão por aqui Cara, mas é linda demais essa orla Para te caminhar Pô, tu vem Tu caminha Ela é muito boa para caminhar, né? É bem aberto Tem bastante faixa de areia Então é sensacional, cara Tu dá uma caminhada, assim Curtindo o mar Apreciando a paisagem Pegando o sol Praia é bom demais, né, cara? Nossa senhora Vou dar mais uma esperada Ver se eu vejo Quem sabe Já estou aqui a meia hora, né? Não vi nenhuma baleia hoje Mas, quem sabe Eu dou sorte E aparece alguma aqui Pra gente encerrar o vlog Não teve jeito Sem baleias pra encerrar o vlog Então, vamos nessa Alienígenas, se tu gostou desse vlog Não esquece de deixar aquele like Curtir, comentar, compartilhar Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Tem diversos vídeos direto Então, vamos que vamos Até a próxima, pessoal Tchau 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 Vamos aguardar o café ruim e o chalinho que é. Próximo café eu que faço.